Tava camperando, tava camperando Opa, diminuindo aqui Mudança de roupa Fala galera, vamos aí conferir mais uma partida de Coffee Dutty Ghosts Esse super jogo aí que acabou de lançar E como todo mundo sabe, eu adoro Coffee Dutty Então, eu tenho que mostrar pra vocês mais e mais e mais do jogo Eu vou mostrar o mata-mata mesmo ainda Estamos nos primeiros vídeos Quero mostrar outros modos, né Tipo, o Alien, né Que tem lá com os mutantes muito loucos Tem outros modos também, tipo o máximo Eu não sei que mapa é esse, cara Nossa, velho, vou usar a primeira arma Esse mapa aqui é muito grande Vou usar a primeira arma aqui Remington Remington R5 Ela tá um pouquinho pada já, tudo no level 16 Então, esse mapa aqui, cara, é engraçado Joguei esse mesmo mapa na Brasil Game Show Sério Joguei esse mesmo mapa na Brasil Game Show E ele é muito grande Deve tá saindo um pouquinho abafada Opa, opa Que isso, rapaz Não me engança Não me engança A voz tá saindo um pouquinho abafada por causa dessa coisa maravilhosa que eu tô na cara É até difícil respirar, falar pra vocês Mas é bem legal Se eu tenho, tem que usar, não adianta Oh, quase matei o cara se não fosse por esse noobzinho Se não fosse por esse noob eu tinha matado aquele rapaz ali E não faço que nem eu andando no meio do mapa assim, velho Esqueci que eu tô no Goose Vem, tipo, aqui tem muita casinha, muita coisa, né Então é muito fácil os caras camperarem É sério Muito, muito fácil Tá bem pior que The Colops 2 Tá bem pior que Motherfart Não, Motherfart 3 tem tanto camper quando tá aqui É sério, tem muito Que isso O cara baixando aqui Já tem uma faca, né Mas não lembrei Ah, mano É assim, cara É um mapa grande Mas aparece gente toda ropa É foda Oh, cara Oh, oh, oh Oh, cara Oh, que isso Oh, mais um Ih, acabou a bala Mas o meu amigo me ajudou Muito obrigada Zika O nome do cara é Zika Não sobem aqui Eu morri na série Sim, eu tentei Ah, curioso Sabe o que me irrita nesse Nesse Cop 2? Tem muita gente usando o Silence, cara Silence por todo lado Os caras não querem ser vistos no mapa Seja homem, joga normal Não, os caras põem Silence numa arma de aço Normal, numa metralhadora, tá ligado? Porra Joga normal, velho Para de usar Silence Não quer ser visto Não joga O cara vai pular aqui Ah, mano Deu tempo Deu tempo É fixe Vamos ver se a gente acha os caras por aqui Nossa, que porra foi essa? Na resposta, mano O bagulho brilhou Sei lá Eu não sei De onde está vindo esse cara Opa, mais um Baixa de primeiro lugar Ai, meu Deus Cadê? Eu sei que tem mais um cara Mas não estou vendo Tem o cara Não, não Vamos para frente Vamos para frente Tem uns caras Oh, cacete Ah, que ódio Tem que ajeitar a máscara Sério, tem gente por todo O mapa é grande Mas tem gente por todo lado Não adianta, velho Uma coisa que eu queria falar para vocês também Caralho Não, não é isso É uma coisa que eu queria falar para vocês também Ah, deixa eu mostrar um lugarzinho legal para recuperar Peraí Peraí Eu falei, peraí É uma acidez O lugar legalzinho para recuperar É aqui, ó Tem equipa Agachadinho Está com uma sniper Só vem aqui E porra Ai, tem os filha da manha de verde, mano Não acontece, né Aê, na cabeça Vai Tem que tomar cuidado Ah, eu não vi o cara Eu estava ali do outro lado Peraí Aqui é o ponte Esse meio do mapa que é o ponte Oh, louco, tem um cara aqui, é isso Cadê? Cadê o rapaz? Sumiu? Vamos para cá Ah, aí o cara aparece magicamente Assim, faz uma mágica Tá na sua punga Vamos usar granada? Eu quase não uso granada aqui Vamos usar, eu duvido Ah, mano Nossa, eu sou 8-13 Vai se foder Muito ruim esse jogo Muito ruim Ah, eu já sabia que você estava aí E vai subir um cara aqui Vai subir um cara aqui Nossa, eu quase no B Eu não no B Venha lá Esquadou os caras Venha lá Eu sempre vou por aqui Eu sempre ferro Eu não vou por ainda, vai Caralho O cara nem me viu Ah Aí tem um cara muito chato Ah, não Se quebra Surprised Acabei de dar certo Uou, caralho Vocês são muito chatos, velho Opa, diminuindo aqui Mudança de rosto Mudança de rosto Quanto tempo vai demorar? Opa, já voltou Já voltou Acho que tem um cara Se eu for pra Se eu for pra Virar Vou subir Oh, meu Camperando Nossa, eu fui eu Nossa, eu fui eu O cara estava camperando Estava camperando Sniper, velho Estava camperando Estava camperando Estava camperando Estava camperando Estava camperando Obrigado.